Olá pessoal, Claudio Montagem com vocês, trazendo mais um vídeo ao canal. Nossa vídeo aula de hoje é sobre a montagem das cadeiras Bom Pastor. Algumas pessoas, alguns inscritos me perguntam sobre as montagens, sobre dúvidas com relação às montagens das cadeiras. Pessoal, as cadeiras Bom Pastor tem vários modelos, mas a montagem delas são todas iguais. Só muda realmente o modelo. Algumas como essa da foto tem um apliquezinho em cima, já outras não tem. Aqui vamos iniciar o vídeo aqui mesmo, não tem esse aplique, mas outros modelos mais no vídeo à frente, vocês vão ver que tem esse aplique na parte de cima. Olá pessoal, Claudio Montagem com vocês, trazendo mais um vídeo ao canal. Galerinha massa, montei aqui agora essas cadeiras Bom Pastor, e fiz um videozinho com alguma dica legal para você que vai montar uma cadeira da Bom Pastor. As cadeiras Bom Pastor, pessoal, os modelos delas são todos parecidos, as montagens são todas iguais. Só muda algumas coisas, por exemplo, essa aqui, né, não tem um apliquezinho, mas a montagem dela em si são todas a mesma coisa, são todas parecidas. E eu fiz um vídeo aqui, né, como montar essa cadeira, e vou mostrar para vocês aí. Siga o vídeo aí, tá bom? E aproveite, pessoal, se inscreva no canal aí, ajuda a Claudio em montagem. Quanto mais você se inscreve, me motiva a trazer mais vídeos. Beleza? Vamos ao vídeo. Ferramentas necessárias para você montar uma cadeira Bom Pastor. Chave Allen, chave Phillips e um martelo. Com essas três ferramentas você consegue montar, um estilete também. Ponteira Allen aqui é o número 4. A ponteira Phillips é o número 2. É um martelinho e um estilete. Na montagem das cadeiras, se recomenda, né, usar aqui a parafusadeira com a chave Allen, né, ou então a chave Allen manual. Manual também você vai conseguir montar. Claro que você vai demorar um pouco mais, né, bem mais, mas dá para montar também, porque você vai perder aquele tempo girando. Mas é uma chavinha que inclusive já vem junto, né, aqui as ponteirinhas que é legal que você coloca na parafusadeira. E aí você tem um melhor resultado. Nosso primeiro passo, né, é tirar todas as peças aqui, separar elas. Eu gosto de separar todas, né, deixar tudo certinho para não se perder na montagem. Já separei as peças. Pé traseiro, né, ele tem esse corte na parte de cima. Pé frontal é reto. Isso aqui, ó, o suporte lateral, mais fino, né, mais estreitinho. Isso aqui, o suporte traseiro, ele vem com esses furos. E o suporte frontal, ele não vem com aquela furação. Está aqui todos os parafusos já separadinhos, cada um na sua função, né. E aqui, ó, vamos iniciar a montagem, pessoal. Mostrar aqui para vocês, ó, com relação ao pé traseiro, né. Ele tem esse corte na parte de cima, né. Já o pé frontal, ele é reto, ó. Está aqui, ó, nessa posição, né. Ele, na hora que a gente for montar os pés, vocês vão ver que o pé traseiro fica mais aberto. Já esse aqui, o suporte lateral, ele é mais fininho, ó, está vendo? Aqui o suporte traseiro é um pouquinho mais largo. Olha ele aqui, ó. Suporte lateral. Vamos fazer a preparação dele já já, colocar a cantoneira, né. Essa parte de trás, com esses dois furos, né, que é o suporte traseiro, esse aqui, não vai cantoneira nele, não. Já essa aqui, a parte frontal, a gente vai utilizar duas cantoneiras nessa parte da frente. Fiz a separação aqui dos parafusos, né, cada um tem a sua função. Esse aqui, ó, menorzinho, né. Ele vai segurar, pessoal, o assento, né, o encosto. Vamos pegar aqui o assento, vamos unir o encosto e ele vai parafusar por baixo, como está aqui no desenho. Desse jeito aqui, vai ser parafusado por baixo, né. Aqui vamos fazer a colocação dele. E essa chapinha aqui também é a chapinha de união, que vai ser unida a parte de assento ao encosto também, nesse parte aqui, ó. Eu vi um desenho mostrando aqui exatamente dessa forma aqui que vamos parafusar ele. Essa aqui são chapinhas de união, que é exatamente para você prender o pé ao suporte lateral, né. Depois vocês vão ver e vão entender essa parte aqui. Vai ser parafusado dessa forma aqui, ó. Eu coloco sempre por fora, né. O suporte lateral ao pé. Esse parafuso aqui menor é o que vai segurar, pessoal, o pé com suporte frontal e traseiro. Fazendo essa função aqui, ó. Então vamos colocar no pé, suporte frontal e suporte traseiro. O manual, tá bom, o pastor, ele é meio fraco, né, com relação ao detalhe. Mas dá para entender muito bem, vem explicando aqui o tamanho do parafuso. Que é exatamente esse parafuso aqui, ó, o de cima. Já o maiorzinho, que é esse de baixo, é o parafuso que a gente vai colocar no pé. Com a lateral, pessoal. Ele vai segurar o suporte lateral. Daqui a pouco a gente vai chegar lá, vocês vão entender também. Essa parte aí, não é difícil montar as cadeiras vão para o pastor, é bem tranquilo, né. Já esse parafuso maior, ele vai ser colocado, tá vendo esse parafuso maior aqui, pessoal. Ele vai segurar, né, três peças. Que é exatamente a parte de baixo, que tem esse furo que vai travar, para segurar no encosto. Mas aí, é mais para frente. Então aqui as buchinhas. Tem as roelinhas que vão ser utilizadas nesse parafuso maior também. E aqui os parafusos menor, que vamos utilizar para colocar as cantoneiras. E as chapinhas de união. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Vou fazer agora, pessoal, a preparação, né. Colocar os cantoneiros acessórios já. Se você quiser para colocar depois, pode ser. Mas eu gosto de colocar antes, né. Então eu já vou pegar essas peças aqui e colocar a cantoneira. Que é aqui o suporte lateral. Uma cantoneira no meio de cada uma delas. Dessa forma aí. Coloquei aqui, ó. Agora eu já vou fazer a colocação do parafuso. Esse menorzinho aqui. Que é o parafuso que vai segurar todas as cantoneiras. Vamos fazer a mesma coisa com essas aqui. Fazer a preparação do suporte lateral bem fácil, né. É só você posicionar as cantoneiras e parafusar ela centralizando, né. Sempre no meio aí. Preparamos uma. Já vamos agora fazer a preparação da outra aqui da mesma forma. Colocando a cantoneira. Dessa mesma forma vamos preparar todos os suportes laterais. Colocando uma cantoneira em cada uma delas. Preparamos aqui o suporte lateral. Vamos preparar agora o suporte frontal. A preparação da mesma forma. Vamos pegar o suporte frontal. Essa aqui, ó. A diferença é que ela é com duas cantoneiras. Bom, então é isso aí, né. Já vamos pegar aqui o suporte frontal, né. Ela é diferente da traseira. Porque a traseira tem esses dois furos. Já o frontal não tem esse furo. Então agora já vamos pegar ela aqui, ó. E colocar, como eu falei, são duas cantoneiras. Uma aqui. Outra aqui. E agora é só parafusar, pessoal. Fazer com essa e com as outras três. Depois de colocadas as cantoneiras aqui no suporte frontal. Já vamos agora fazer essa parte aqui, ó. A união do pé frontal e pé traseiro ao suporte lateral. Dessa forma aqui vamos pegar um pé frontal, ó. Colocar aqui um pé traseiro agora. Da mesma forma. E agora já vamos pegar aquele parafuso maiorzinho. Esse aqui, ó. São dois iguais praticamente, né. Aí tem um maior que é o código 71488. Esse aqui. E vamos colocar aqui, ó. Outra mesma coisa aqui na parte de trás. Utilizando, né. A buchinha aqui com porca. Vamos colocar dessa forma aí. No outro lado. A mesma coisa. Centralizar ela certinha. E agora colocar o parafuso aqui. Uma coisa importante, né. Um cuidado que você tem que ter. Na hora de você colocar o parafuso aqui, ó. Você tem que colocar sempre essa porquinha retinha, ó. Para o parafuso pegá-la certinha. Se você coloca a porca um pouco torta. Para o lado, pessoal. Aí ela vai ficar de lado. E o parafuso, na hora de encaixar nela. Pode montar. E aí você vai estragar o parafuso. E a porca. Então, na hora de colocar, é sempre bom olhar se está centralizado certinho. Dessa forma aqui, você não vai ter problema. Bom, é isso aí, né. Já coloquei aqui na posição. Agora já vamos fazer o aperto. Se você não tiver a parafusadeira, você vai usar uma chave ali manual, né. Para fazer o aperto. Como eu tenho a parafusadeira. Eu estou utilizando ela. Já vou fazer o aperto aqui do parafuso. Feito o aperto. Um lado da cadeira já está pronto, né. Da armação. Vamos montar o outro lado. Da mesma forma. Vou pegar as peças, né. Colocar aqui de ponta cabeça. Vou seguir o mesmo passo a passo aqui, ó. Vira aqui, né. Vou colocar aqui o pé aqui, o frontal. O traseiro. Nessa parte aqui. E fazer a mesma coisa. Acabei de fazer a preparação de todas as armações aqui laterais, né. Agora já vamos fazer o quadrado. Vamos pegar aqui, ó. Suporte traseiro. Esse com furo, né. Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Só mostrando para vocês, né. Claro que eu vou levantar para parafusar. Mas essa aqui é a função que ele vai ficar, né. Com o parafuso menor. Esse aqui. Que é o parafuso que pega o pé. O suporte traseiro. Aqui agora o suporte frontal. Da mesma forma. Ele vai ficar nessa posição, né. Então aqui eu vou levantar e fazer a colocação dele. Dessa forma aqui. Já vamos colocar um parafusinho aqui, né. Desse jeito aí. Suporte traseiro. Vamos encaixar e fazer o aperto. Coloquei aqui o suporte traseiro. Já está apertado. A mesma coisa com o frontal, né. Passei o parafuso. Vamos encaixar ele aqui. Depois de encaixar, eu já parafusei. Agora já vamos colocar a outra lateral, né. Só encaixar ela aí. E fazendo a colocação do parafuso. Bom, é isso aí pessoal. Acabei de montar aqui, né. Parte aqui já fiz o quadrado. Mas ainda não concluímos. Vamos colocar agora o suporte lateral. Essa aqui, ó. Com o furo é a parte de trás. Com as cantoneiras é a parte da frente. E aqui é só virar. Vamos pegar aqui, ó. Essa união. Aí vamos colocá-la aqui, ó. Na parte da frente também. Alguns montadores colocam ela, pessoal. Na parte de dentro. Eu coloco sempre por fora. Aqui por dentro tem pouco espaço para você parafusar. Não fica legal. O outro lado então é mais curto ainda. Por fora, ela já pega um apoio melhor. É dessa forma aí. Parafusei de um lado. Do outro, ó. Vamos virar agora a armação. Fazer a mesma coisa desse lado aqui. Colocando aqui, ó. Essa união, né. E parafusando ela da mesma forma. Feito isso. Já vamos colocar essa patazinha na parte de baixo. Que é os pezinhos, né. Para não ficar direto no chão. Já vem um furo. Então é só você colocar ela aqui, ó. Certinho. E aí pega o martelo. Dá uma batidinha, né. Ou seja, já fizemos aqui, pessoal. Uma armação já. Uma armação da cadeira já está ok. Da mesma forma que fizemos essa aqui. Vamos fazer as outras três. Que estão aqui do lado. As quatro armações da cadeira já estão ok. Tudo montadinho. Agora vamos pegar aqui, ó. O encosto. E unir ela ao assento. Para fazer a união. Do encosto ao assento. É bem tranquilo. Vamos pegar aqui o assento. Você vai ver aqui, ó. Está vendo? Quatro furos. Olha. Esse furo aqui. O menor. Vai no meio, né. Aqueles parafusos menor. Na parte do meio. Esse furo lateral. Já é um parafuso grande. Depois. Por enquanto. Agora vamos usar só os parafusos menor. Já vamos casar aqui, ó. A parte de assento, né. O encosto. Dessa forma. E aqui você vai ver, ó. Como falei. Esse furo menor. Aqui. Outro aqui. Já vamos colocar esse parafusinho aqui, ó. Então é só você posicionar ele aqui. E fazer o aperto. Você só tem que olhar se ele está na posição correta. Você pode apertar. Se não estiver certinho. Ele não vai encaixar. Então você olha direitinho, né. Se está na posição correta. Batendo com o furo. E aí agora é só fazer o aperto. Eu até gosto, pessoal. De parafusar ele de outra forma. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eu acho melhor que é desse jeito. Mas é isso aí. Coloquei na posição correta. Vamos aqui na prática, né. Deixa eu dar uma batidinha para ver se está encaixado certinho. Coloquei aqui. Eu já achei o furo, né. Já vamos fazer o aperto. Apertei um lado, pessoal. Com a parafusadeira, né. O outro lado aqui, ó. Vamos apertar na chave. Para você ver a diferença. A parafusadeira foi rapidinho, né. Já na chave aqui, ó. Eu vou ficar, ó. Fazendo esse movimento. Olha o tempo que eu perco, né. Para colocar um parafuso. Mas dá certo. Se você não tiver a parafusadeira. Dá para você montar dessa forma. Só que tem outra coisa. No final aqui, ó. A parafusadeira dá um aperto melhor. O parafuso entra até na madeira. Já o daqui, ó. Fica um pouco para fora. Então, por isso que a parafusadeira você tem êxito, né. Na montagem. Bem melhor. Agora, ó. Está vendo com os parafusos aqui colocados. Já vamos pegar agora a chapinha de união maior. É bom olhar que está certinho aqui, ó. Para poder ficar belezinha, né. Não ficar uma para cima e outra para baixo. Às vezes, pessoal, não dá não. Às vezes a furação não bate legal. Fica um dentezinho aqui. Mas se você puder o máximo, né. Ajeitar isso aí para poder não ficar sem defeito. Então aqui, ó. Já vou colocar aqui a cantoneira. Cantoneira não. A chapinha de união, né. E já vou fazer a colocação do parafuso. Dividindo o meio certo por igual. Dessa forma. Parafusar um lado. Já vou agora parafusar o outro lado, né. Na hora de parafusar o outro lado. É bom você puxar a parafusar bem no cantinho. Para poder puxar e fazer essa união aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Está vendo? Lá na pontinha puxando. Ele meio virado até, ó. Bem melhor. Então vai puxar, ó. Está vendo? Apertou aqui. Já uniu mais. Está vendo? Está bem aberto aqui. Vamos fazer a mesma coisa com o outro parafuso. Ele vai puxar ainda mais agora. Ele puxou bastante, né. Já uniu aqui, ó. Colocar os outros dois parafusos agora. E virar o lado. Bom, concluir aqui, ó. Já coloquei a chapinha de união nesse lado. O outro lado eu já tinha colocado antes, né. Você vê aqui que está centralizado o furo, ó. Na posição correta para a gente trazer agora a parte aqui dos pés e colocar, né. Mas antes disso, vou preparar as outras aqui. Bom, como eu estava falando para vocês, tem outro jeito que eu gosto de parafusar, né. O assento ao encosto. Vou encaixar ele aqui, ó. Olha, às vezes você tem dificuldade de achar o furo aqui. Fica meio ruim às vezes para ver, né, o furo. E aí eu levanto ele, ó. Nessa posição aqui, eu tenho uma visão melhor para mim ver se o furo está na posição correta, ó. Está vendo? Fica bem melhor, bem visível, né. Então aqui eu já vou pegar o parafuso, centralizar aqui, ó. Olha, estou vendo aqui até o furo. E aí agora é só fazer o aperto, pessoal. Nessa posição aí eu acho melhor. Aí você coloca ele com mais facilidade. Já coloquei os dois parafusos, né. Vamos agora da mesma forma colocar a chapinha lateral. E aí essa parte do assento vai estar pronta. Já preparamos aqui toda a parte de assento e encosto. Vamos fazer agora a união dela, né, aos pés. Pegar a armação do pé aqui e centralizar. Colocando aqui dessa forma. Esses dois furos aqui, ó. Vão casar com esses furos de baixo, né. A gente vai colocar aqui um parafuso maior que esse aqui. O parafuso vai centralizar aqui. O pessoal vai passar aqui nesse furo. Colocar a arruelinha nele, né. Essa arruela é para esse parafuso. Então aqui agora já vamos centralizar ele. Colocando aqui na posição correta, né. Centralizar para você não ter problema na hora de parafusar. Então aqui, você colocou. Está na posição certa. Pegar o parafuso. Colocar ele aqui agora. E aí é só fazer o aperto, né. Utilizando aí a parafusadeira caso você esteja, né. Se você não tiver, vai ser na mão. Mas como eu falei, na mão você vai acabar, pessoal. Sofrendo um pouco mais, né. Na parafusadeira é bem melhor para você fazer a colocação dela aqui. Apertei. Agora já vamos fazer a colocação dos parafusos aqui nas cantoneiras. Parafusinhos estão aqui. Estão aqui, ó. Dessa forma aí. Colocamos um. Agora é só fazer a colocação dos outros. E a cadeira vai estar montada. Olha aí, eu coloquei. Essa cadeira aqui já está ok. Como eu falei, esse modelo de cadeira aqui é da mesa laguna. Ela não tem aquele aplique na parte de cima. Né. Que não tem um aplique não. A parte de baixo aqui depois montada, é só você passar a mão aqui, ó. Nessa parte aqui do tecido, né. Que ela acaba ficando bem justinha, né. Escondendo aqui essa parte que fica com uma acabada. Então aqui, depois disso, a cadeira aqui já está ok, pessoal. Montadinha, ó. Olha que legal. A cadeira bem bonita, né. As cadeiras da Bom Pastor são sempre confortáveis. Olha aí que bacana. E aqui aquela parte que vai o aplique de alguns modelos. A única coisa que muda é só a relação a isso aí. Que alguns modelos tem esse aplique. Essa da laguna já não tem esse aplique aqui. Agora vamos dar continuidade nas outras cadeiras. Bom, prontinho, pessoal. Se a cadeira está pronta, eu tenho outras cadeiras da Bom Pastor para montar. Eu vou colocar junto nesse vídeo. Serviço concluído, pessoal. Está aí as cadeiras com a mesa, né. Mesa Laguna da Bom Pastor. E vou mostrar para vocês a montagem de outros modelos de cadeira. Pessoal, eu já estou aqui na casa de outro cliente, ó. Como vocês podem ver, esse outro modelo aqui é da mesa Malta. Já tem o aplique. Como eu falei antes, né. É a cadeira da Malta, mas as maçãs são iguais. Olha só a montagem. Olha aí. Como eu estou falando para vocês, isso aqui é a cadeira Malta, né. O desenho dela, que é diferente. Só muda exatamente o desenho do tecido, pessoal. Mas a montagem em si é a mesma coisa. Vamos pegar aqui, ó. A parte do assento. Da mesma forma. Unir ao encosto e parafusar por baixo. Já parafusamos. Colocando aqui a chapinha de união. Agora vamos virar e colocar aqui o aplique. Esse aplique não tem aqui na parte de cima uma furação mostrando o lugar exato. Mas é só você medir aqui, ó. A mesma distância que fica aqui, vai ficar do outro lado. Dessa forma agora, né. Centralizar. Olha aí, de fora a fora. Agora é só agora fazer a colocação do parafuso, né. De cima para baixo. Parafuso aqui. Coloquei na posição correta. Agora é só fazer o aperto. Terminei de parafusar o parafuso. Já apertei. Já vamos agora colocar o tapinha aqui de acabamento. Na verdade, esse aplique, né. Deixa a cadeira bem mais bonita. As cadeiras já estão montadas, né. Acabei de montar a mesa também. A diferença aqui, ó. A Malta, o pé, é uma pirâmide, né. A outra que nós montamos era um X, o pé, né. E aí, tem essa diferença em relação às mesas. São todas parecidas, né. Mas tem a mudança aí na base, né. Vamos agora colocar a cadeira. Mesa Malta já montada. Concluída. Tudo certinho, né. A posição das cadeiras, se você quiser, você pode colocar uma em cada lado, né. Coloquei desse jeito aí, porque a cliente ainda não definiu um local que vai ser arrumado. Vou montar hoje à tarde, pessoal. Mais uma mesa. É da Bom Pastor. Montou a Malibu, né. Então, eu vou mostrar pra vocês também um pouquinho da cadeira da Malibu. É a mesma cadeira. É o mesmo material. Só muda em relação à costura do tecido. Mas isso aí, pessoal. Como eu falei, eu tinha outra mesa pra montar, né. A Malibu. Essas aqui são as cadeiras da mesa Malibu. É a mesma coisa. Não tem diferença. Só muda, como eu falei, em relação ao design, né. No tecido aí. Mas a montagem em si é a mesma coisa. Olha aí. Da mesma forma. É tanto que eu tô com mais uma mesa pra montar dessa manhã de manhã. Que é a Sofit, que dá a Bom Pastor. E vou mostrar um pouquinho dela também pra vocês aí nesse vídeo ainda, hein. Pessoal, já tô aqui em outro cliente, né. Como eu falei pra vocês. Que hoje eu montaria uma mesa Bom Pastor, a Sofit. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui com relação às cadeiras. Como podem ver, as armações é a mesma coisa. Não tem diferença, ó. Todas as cadeiras da Bom Pastor é montada da mesma forma aí, ó. A montagem é essa. Agora aqui, essa parte, ó. Que muda é só aqui, ó. Essa aqui no assento. Vocês lembram que as outras que montamos, né. A parte menor, o parafuso menor, era no meio. O furo menor. Essa aqui, ó. O furo menor já é na ponta. O furo maior que vai ficar no meio. Essa é a única diferença. Algumas cadeiras é Bom Pastor. O furo menor é no meio. E as outras, algumas, é na lateral. Mas, a montagem sim é a mesma coisa. Vamos fazer a união delas. Parafusar por baixo. Depois, só pegar a parte da armação e colocar. A parte de cima, o aplique, né. O aplique dela é diferente, né. Tem aquela parte de você colocar a mão por baixo. Bem legal o aplique dessa cadeira aqui. Acabei de fazer aí, ó. A união do assento ao encosto, né. Já parafusei. Como vocês viram, o parafuso menor é na ponta. Agora, já vou colocar aqui, ó. A chapinha de união dos dois lados. Já fiz a união do assento ao encosto. Já coloquei o aplique. Mas, essa aí, ó. Cadeira já montada, né. Como vocês podem ver, né. Muito bonita essa cadeira da Bom Pastor. O design dela chama a atenção, realmente. Olha aí, ó. Já montei a mesa também, né. Essa mesa sofística da Bom Pastor. É uma mesa que eu gosto bastante. Para ela ter esse espaço vago embaixo, ó. A cadeira entra por completo, né. Bem legal, né. Tem alguns modelos da Bom Pastor que tem pirâmide. A cadeira fica um pouco afastada. Já isso aqui é bem legal, né. A cadeira vai totalmente. Bom, é isso aí, pessoal. Concluindo o vídeo aqui, né. Só foi para mostrar para vocês sobre a montagem da Bom Pastor. Que relação às cadeiras. Tem vários modelos de cadeiras. Mas, a montagem delas são todas iguais. Então, está aí, ó. Por último, aqui. A mesa sofística. Com suas cadeiras. Bem legal, né. Tem esse espaço aqui para você colocar a mão. Bem bacana. Espero que vocês tenham gostado da dica de montagem. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo.